Planeta Língua, com Aldo Bisoque Olá! O português tem várias palavras com duas pronúncias possíveis. Aliás, essa é uma característica que além do português, dentro das línguas da Europa Ocidental, só o inglês tem. Em alguns casos, a dupla pronúncia corresponde também a uma duplagrafia. Mas é importante dizer que algumas dessas duplas de palavras são abonadas pelas gramáticas, enquanto outras não. Mas será que por isso elas estão erradas? Quando ambas as formas estão dicionalizadas, obviamente é porque as duas estão corretas. É o caso de louro e loiro, 14 e 14, projétil e projetil, autópsia e autopsia, necrópsia e necropsia, contato e contacto, conjetura e conjectura. Só que há certos pares de palavras que muitos pensam se tratar de sinônimos, mas que designam coisas diferentes. Por exemplo, médicos costumam usar triglicéride e triglicerídeo como sinônimos, mas os dicionários apontam que se trata de duas substâncias orgânicas distintas. Os mesmos dicionários dizem que óptico é variante de óptico, mas alertam que óptico, além de se referir ao olho e à visão, também se refere ao ouvido. É que óptico em relação à visão vem do grego optikos, enquanto óptico referente ao ouvido vem do grego otikos. A unidade monetária da Índia, do Paquistão e de mais alguns países é a rupia, que muitos, inclusive eu, chamam de rupia. Só que rupia, segundo o dicionário, é uma planta e não uma moeda. E por falar em moeda, a moeda do Japão é o yen ou iene. Segundo o dicionário e a gramática, é iene, só que muitos, inclusive jornalistas e economistas, pronunciam iene. E aí, o que fazer? É o mesmo caso da palavra gene, que até mesmo professores de biologia chamam também de gen. Mas o mais embaraçoso em termos gramaticais são certas palavras que, segundo a gramática normativa, são pronunciadas de maneira errada até por pessoas muito escolarizadas. Por exemplo, há quem pronuncie máximo e sintaxe como máximo e sintaxe. Ora, a meu ver, não há como dizer que essas pronúncias estão erradas. Se elas reproduzem a pronúncia do x que essas palavras tinham em grego e latim. Uma coisa é pronunciar lixo como lixo ou tóxico como tóxico. Outra é pronunciar máximo. Vejam que pessoas que dizem máximo não dizem próximo, ou seja, trata-se de uma pronúncia consciente e não de um erro gramatical. Da mesma forma, a palavra sintaxe é da mesma família de parataxe e hipotaxe. Ou seja, pela lógica, sintaxe deveria ser mais correta do que sintaxe. Só que os gramáticos e lexicógrafos, isto é, criadores de dicionários, não pensam assim. Outra grafia que gera muita dúvida é o que U e G U seguidos de E ou I. Enquanto alguns pronunciam inquérito, líquido, questão, distinguir, outros dizem inquérito, líquido, questão, distinguir. E não são pessoas ignorantes que fazem isso. Eu mesmo pronuncio líquido, questão e distinguir. E eu tenho pós-doutorado. Antes da reforma ortográfica de 2009, o trema ajudava a distinguir, opa, a pronúncia de que, qui, de que, qui. Só que agora, sem o trema, como saber diante de uma palavra de pouquíssimo uso, por exemplo, se a pronúncia correta é cuididade ou quididade? Há ainda os casos de recorde e recorde, triplex e triplex, neon e neon. Segundo a gramática, o correto é recorde, triplex e neon. Bom, recorde ainda vai lá. Mas quem pronuncia triplex e neon? No caso do famoso triplex do ex-presidente Lula, 10 em 10 jornalistas pronunciaram triplex. É assim também que os corretores de imóveis pronunciam. E na grafia, triplex aparece sempre sem acento. Temos ainda o caso daquelas palavras que admitem dupla pronúncia, sendo que cada pronúncia da palavra é mais usada em certas regiões. Por exemplo, interesse costuma ser pronunciado no Nordeste como interesse. Pego, do verbo pegar, costuma ser pronunciado como pego em São Paulo. Em compensação, fecha, do verbo fechar, costuma ser pronunciado fecha no Rio de Janeiro. Extra soa extra em algumas regiões do Brasil. E assim por diante. Vejam, se alguém pronunciar eu quero ou sintaxe, obviamente está dizendo uma grande bobagem. Mas máximo, questão, triplex estão em uma outra esfera de fenômenos linguísticos. São pronúncias usadas principalmente por pessoas cultas, estudadas. E por definição, a gramática e o dicionário estabelecem o que é certo ou errado em função do uso que as pessoas cultas fazem da língua. Não estaria na hora de a gramática abonar essas formas e o dicionário incluí-las em seu léxico? Conte pra mim o que você acha, ok? E aproveita pra dar um like neste vídeo. Obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus